É, e ainda falando do bolso do consumidor, a segunda-feira foi de muita reclamação por parte de quem utiliza o transporte público de Rio Preto. Hoje foi o primeiro dia útil após o reajuste de 10 centavos no valor da tarifa. Os passageiros reclamaram da falta de segurança e de conforto nos ônibus. Proteger a mochila e disputar um lugar no transporte coletivo já é rotina para quem utiliza os ônibus, principalmente no horário de pico. A superlotação e a falta de segurança são as principais reclamações dos usuários que agora pagam 10 centavos a mais na tarifa em Rio Preto. Quem não tem segurança, coloca na frente. O tumulto é muito grande, né? A lotação, dá certo, sai briga, furtos dentro do ônibus, uma falta de segurança absurda. A tarifa do ônibus passou de 3 para 3,10 centavos para quem utiliza o bilhete comum e de 2,90 para 3 reais para quem usa o sistema eletrônico. Os estudantes continuam a ter direito ao passe a 1,30 reais. A nova tarifa começou a valer sem que algumas promessas tenham sido cumpridas pela Prefeitura. O acesso à internet nos ônibus, por exemplo, está sendo testado em três linhas e ainda deve ser implantado neste semestre. Agora, já com relação ao ar-condicionado nos ônibus, isso aí só deve ficar para o ano que vem. Todos os novos ônibus que entrarão na frota das empresas, que serão substituições dos atuais que já ultrapassaram a idade, já virão de fábrica com ar-condicionado. A Prefeitura deve gastar até 13 milhões de reais em subsídios neste ano. Enquanto isso, os 90 mil passageiros que circulam por mês nos ônibus da cidade reclamam de pagar mais por um serviço que continua com os mesmos problemas. Falta conforto no transporte público aqui? Ah, falta, Fihá. Acho que tem, de tanto ônibus que tem, tem muita gente, né, bem, circulando, né? Então, está faltando. Então, está faltando.